Nessa semana, nos melhores momentos da Ubi Live Show, Raiva e Medo jogam lado a lado nesse time. Venha descontar sua raiva nas calmarias do Egito e também ficar com medo dos mortos vivos. Tudo isso e muito mais agora, nos melhores momentos da Ubi Live Show. Deixa aquele likezinho pra gente. E hoje nós estamos com ele, o homem, o deus da picanha, Lá que salva, Mander. E aí, galera, tudo bem? Não, eu... Na rua, pai. Ele coloca... Ah, ele bateu na boca do seu corpo, gente. Não, volta aqui. Sai, sou gordo. Sai, sou gordo. Sou gordo. Sai do conflito. Não, o que sai do conflito eu vou passar e eu... Gente, eu sou meio violento. Ai, adorei. Olha aqui, ó. Mário, você já percebeu que o Gabo parece o Akineitor? Aí o Gabriel falando, você já viu que eu tô no Akineitor? Você já viu que eu consegui. Tem que ir pra lá? Tem que correr nessa galera, hein? Você tem que ir pra lá e passar eles correndo e entrar numa porta lá na frente. Pode correr. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá lindo. Vai, vai, vai. Olha a esquerda. Não. Vai, bicho atrás. Vira pra esquerda. Olha a porta. Mas eu queria pegar minha mochila que tava ali. Por que você não pegou e vai ficar batendo nele? Porque não dá pra pegar. Você tem que matar pra pegar. Pô, Gabriel. Dez anos de curso de videogame. Nunca pensei que viria isso de novo. Que saudade de você. Pô, mata um escara velho aí pra gente ver. Cara, eu vou tentar, mas eu não pay o level. Ah, então me dá que eu mato, querido. Então, ó, olha só. É que o escara velho é 45. O escara velho você não pode, porque você tá batendo em 12. Tem que bater em escara novo. Nossa, parabéns, gente. Parabéns. Você reciclou uma piada do Luiz, mas reciclou bem. Então eu vou dar 7,5. Obrigada. Tô orgulhosa de mim mesmo. Ó, vamos lá. Volc em raio, volc em raio, volc em raio. Vamos lá, hein. Porque você tá com as crias do aço. As crias do aço aí, ó. Você fala demais. Nossa. Acabei de me aborrecer. Acabei de me aborrecer. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. E aí, eu vou lá e tento matar, eu vou morrer. Não vai ter como com esse tantinho de vida aí. Miserável. Vai, abre aí então, mata ele. Eu vou sair, na real. Tem 5 mil pessoas ali mortas, vivas. Mas talvez as outras pessoas já estejam... É, não, tá bom. Não, tá aqui. Larga a bola de fogo. Mas não tira nada, né? A bola de fogo não tira nada mais. Não, eu tinha que tira, viu? Tira, vem, tira, vem, tira. Alguém ligou pra mim. Quem é? Olha aí, tirou um montão de vida, ó. Ele tá recuando, ele tá com medo? Nossa, ele tá queimado. Nossa, que cagão. Nossa, que cuzão, né, mano? Ai, caraca. Calma, gente. Que simpatia. Merda. Nossa, que cuzão. Não acredito. Vai vir, vai me bater ou não? Oi, o senhor poderia me bater? Opa! Mal sabia, né? Você viu, é que ele esconde. Sabe o que acontece? A pessoa tá na guerra, e aí, o que que acontece? Tem que entender que o inimigo, quando ele olha pra mim, ele tá me vendo assim, ó. Ele não vê que o escudo que tem uma espada tá de escudo. Então, o que que ele pensa? Poucas pessoas sabem. Nesse ângulo do jogo não dá pra ver. Mas, na frente do escudo dele, tá escrito, salgado 1,50, suco grátis. Aí, o cara chega, ele tá aqui, ó. O cara falou, viveu um salgado? Cadê o suco? Não! Teu suco, rapaz! Suco de sangue do pescoço. Olha, esse bichinho, ó. Tô com raio. Que dó! Tô com raio. Eu queria matar alguém. Eu fiquei triste. Desculpa. Eu ia explicar que eles realmente sobem as montanhinhas. Não vai não, ele virou. Não vai subir ninguém. O bode vira churraço. Nossa, que quincei, véio. Meu Deus, que boneco, cara. Aqui, ó. Ó, ó. Olha você quebrando isso aí de novo. Olha esse elmo dele, cara. Wesley, faz ele quebrando esse negócio. Nossa, olha lá, ele tá matando os bodes ali. Não é bode. O nome daquele ali é o Bex, daquele animal ali. Ah, tá bom. Vamos ver o que aparece. E se ele for mais magro, ele é Magrex. Ah! Pam, pam, pam. Isso é vídeo? Isso, Gabriel. Verrou os amigos do cavalo. Por que ele é viking e não usa machado, Lúcio 2000? Nem todos os vikings usavam machado. E nem todos os machados usavam vikings também. O de Assis era machado. Ah, é verdade. O machado de Assis mesmo, como o Luiz apontou, não era vikings, era machado, né? Aí a vida não é tão fácil assim. Eita, você caiu de novo, rapaz. De novo. Eu vi, viu? Não, mas esse é o outro. Eu vi. Aí, o que que estão fazendo ali, ó? Ali é o que? Estão construindo uma pirâmide ali, ó. Não é uma pirâmide. Estão no Egito, né, cara? Não, porra. Aqui as pirâmides já eram muito antigos desse jogo, caramba. Ah, estão construindo aqui agora uma ponte. Não, eu estou destruindo o disco voador ali, ó, para tirar a produzir. Ah, é. Você está só um idiota, Luz? Tá bom, você está mutado. Vai, 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 vai. Boa, Gabriel. Por que você não esmaga? Ele morreu de um esmaga? Ele morreu de um esmaga, né? Ele morreu. Olha lá, ele desistiu, cara. Desistiu, cara, desistiu. Ah, sai dele, vai. Eu não quero mais. Cara, não saiu me matar direito. Ah, para! Eu acho que ele morreu de vez. Só que, ah, vazio. Tipo, a minha vida. É muito difícil. Esses zumbis são, tipo, representação da minha vida. Um grande vazio. Não, aí não é, gente. Que a gente veio daí, não é? Mas aí você vai voltar. É isso mesmo? A gente vai falar pra quem, então? O que a gente pegou? Ah, o bicho tá ali, velho. Vai, vai. Eu não acredito. Burra. Eu não acredito. Não, eu me recuso, Gabriel, a jogar agora. Você fica me distraindo, velho. Não, não acredito. Já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no Ubisoft Brasil. Porque se você curtiu essa doideira dos nossos gameplays, vai curtir mais ainda a gente ao vivo, toda terça, quarta e quinta-feira, a partir das sete da noite. O nosso Ubi Live Show tem muito mais zoeira e jogatina por metro quadrado. E a gente espera vocês nas lives aqui no YouTube e também na Twitch.